Fala pessoal, eu sou o Nelson Júnior, mais uma vez invadindo uma das lojas do Wear Tennis, aproveitar que o shopping ainda está abrindo. Bora falar hoje de uma das principais franquias da ASICS, já conhecidas, ASICS Geocumulus, ele chega na sua 24ª edição. Geocumulus é um tênis, para quem quer correr 3K, para quem quer correr 5km, 3 vezes por semana, treinar para longão, ou seja, é um tênis extremamente versátil. A gente vai falar desse, que é o cara da 24ª edição, Geocumulus 24 SE. Bora lá? Antes de eu começar, eu vou falar para vocês que eu trouxe 3 cores, então são algumas das cores da coleção, a coleção tem outras cores. Bora começar aqui com o feminino, a cor está incrível. ASICS Geocumulus 24 SE. Então como eu falei para vocês, ele é da categoria amortecimento, ou seja, é um tênis específico para corrida, um tênis extremamente confortável. Vamos começar falando de cabedal. Esse cabedal, ele é em tecido jacar mesh. O que significa isso? Jacar mesh é um tecido premium, alta respirabilidade, ou seja, um tênis confortável no cabedal. Você tem essa sensação de conforto, que é o objetivo justamente desse tecido. Quando a gente vai para a parte do colar, a gente tem bastante injeção de espuma, ou seja, essa região do colar também bem confortável. Língua com espuma, o que deixa o tênis também confortável. Clipe de contraforte do Cumulus, já conhecido, ou seja, é um tênis estável, ele te dá uma certa estabilidade no contraforte. Galera, falando de Cumulus, falando de Geocumulus 24, eles nos remetem à versão anterior, que é o 23. A principal e uma das principais diferenças hoje do Geocumulus 24 SE é para a versão anterior, a gente vai falar de leveza, ele é um tênis mais leve, a gente vai falar de um drop menor em relação à versão anterior, e a gente vai falar de um composto de borracha na entressola melhor, mais completo. Beleza? Então a gente falou de cabedal, eu vou falar agora um pouco para vocês de entressola para mostrar essa diferença na borracha em relação à versão anterior. A versão 24 a gente tem na região plantar, que eu sinalizo aqui para vocês no vídeo, o Flight Foam Blast, que é uma borracha mais leve e mais responsiva do que o Flight Foam, borracha essa Flight Foam, que ainda continua presente nessa região do médio pé até o contraforte, e borracha essa Flight Foam que existia no Geocumulus 23. Ou seja, no Geocumulus 24 a gente está falando de uma combinação de borracha diferente do 23, que te traz mais leveza, mais resposta, uma resposta mais rápida e um tênis mais confortável. Sem contar ainda que ele continua com o gel aparente, característica essa já conhecida do Geocumulus, então você tem o gel na região do calcanhar, e continua com o gel na região plantar, ele não é aparente, mas o gel na região plantar existe. Falei para vocês do drop, então tanto na versão masculina quanto na versão feminina, ele tem um drop de 8 milímetros, ou seja, a diferença de altura entre a parte traseira com a parte frontal do calçado. Quando a gente fala de leveza, e eu falei para vocês que essa é uma das características principais agora do Geocumulus 24, no tamanho 40 masculino, que eu vou mostrar para vocês o masculino, no tamanho 40 ele tem uma diferença de 20 gramas, e no tamanho 38 feminino ele tem uma diferença de 11 gramas. Eu peguei esses dois tamanhos específicos, só para mostrar para vocês que de fato ele tem uma diferença de peso para a versão anterior, que para quem corre é espetacular, se tem um tênis mais leve com ganho de performance, com ganho de amortecimento, é show de bola. Falando um pouco de solado, a gente tem uma Harplus na região de principal desgaste do calçado, e o Asics Light, que é uma tecnologia nova no solado, ela não tem a mesma quantidade de carbono que o Harplus, entretanto, ela não é tão pesada, ou seja, você tem uma durabilidade a mais do que um solado convencional, e não acrescenta tanto peso ao produto. Então, no geral, galera, a pegada desse tênis é, você tem um tênis mais leve que a versão anterior, e você tem um tênis com mais amortecimento que a versão anterior. Asics Geocumulus 24 SE. Bora, vou mostrar as outras cores para vocês. Duas cores no masculino, esse azul está incrível. Está bem legal esse azul. Asics Geocumulus 24 SE. E esse daqui no preto, para mostrar para vocês. Asics Geocumulus 24 SE. Preto também é coringa, incrível. Galera, é o seguinte, eu vou convidar vocês, precisa ir até uma das lojas, eu vou deixar aqui no vídeo embaixo, a descrição, o link, para que vocês entrem em contato com o gerente da cidade mais próxima de vocês. Precisa ir até uma loja over tênis, precisa calçar esse tênis nos pés, porque de fato ele está muito confortável. O custo-benefício desse tênis é excelente, ele faz parte de uma linha da Asics, que tem um custo-benefício bacana, pelo nível de amortecimento que ele tem. Então, bora para a loja, bora provar esse tênis, porque com certeza vocês vão se apaixonar. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!